Hoje, gente, tem Black Friday, Natalita Estética BIM, com promoções fantásticas para quem quer realizar tratamentos faciais e corporais. Limpeza de pele mais peeling de diamante de R$ 100,00 por R$ 69,00. Lipocavitação focalizada com sono-focus de R$ 95,00 por R$ 69,00. A promoção é válida só até o dia 31 de novembro para quem agendar hoje, tá? Então, agenda seu horário e garanta esse super desconto. Olha os telefones, 33040400 ou WhatsApp 998292250. Então, para quem agendar hoje, pode até o final de novembro. A Estética Talita BIM fica no Shopping Maringa Park, no quarto piso. Olha, Black Friday lá também.